E aí, aqui é o Léo e nesse vídeo, como ganhar dinheiro somente pelo cadastro no app? Lembrando que na descrição tem alguns links, o primeiro é do meu grupo no Telegram, sempre que tem promoções de ganhar dinheiro você vê primeiro aqui, então vale a pena participar. Aí embaixo tem outros dois links para você ganhar dinheiro no cadastro e também cupons, dá uma olhada. Começando por uma excelente promoção que com certeza é uma das melhores, é top 3, bem interessante, que é a promoção do Mercado Pago, vou deixar o link aí embaixo para vocês conhecerem e se cadastrarem. Eles pagam R$15,00 no cadastro, então você ganha R$15,00 por primeiro pagamento, ou seja, aquela conta que você ia pagar, aquele boleto de luz, internet, você paga pelo Mercado Pago e ganha R$15,00, bem interessante. Além disso, você pode convidar amigos, cada amigo que você convida dá para ganhar até R$30,00, tá? Então, convidou aí, sei lá, ao longo de dois meses, 10 amigos, 20 amigos, dá para fazer esses R$300,00, R$500,00, R$600,00. Então, é bem bacana, é uma promoção que paga muito bem mesmo. Enfim, então, link aí embaixo para vocês participarem. E a segunda promoção é a promoção do Banco Inter, que foi atualizada recentemente. Você ganha 100 pontos para cada mil que você indicar, então se você já tem a conta, você pode utilizar essa aqui. Se você não tem ainda uma conta, você pode criar uma e é limitado a 40 mil pontos. É uma quantidade bem alta realmente de pontos, tá? Enfim, então, você vem aqui indicar amigos. Se você não tem conta ainda, você pode criar uma conta e utilizar esse código, que é o código 7830EB88. Tem um link embaixo para realizar o cadastro. E aí, você criando sua conta, você ganha o seu código também e pode cuidar amigos e ganhar 100 pontos por indicação. Depois, tem ali uma loja, você pode trocar por muita coisa, tá? Tem várias possibilidades de troca. Troca por itens, tem a questão de dinheiro, tem várias opções legais lá para você trocar esses pontos. E por último, essa plataforma aqui, que é uma plataforma global. Tem vários lugares do mundo e agora, de linha para cá, tem a versão aí em português. E para se cadastrar, eles pagam 5 dólares. Essa é a vantagem, né? De ser uma plataforma internacional. Então, se cadastrar, link está aí embaixo. E aqui, eles explicam como é que faz para você ganhar dinheiro, né? Eles têm uma comunidade, você pode participar e responder aí pesquisas sobre produtos e serviços. Então, a empresa vem aqui e paga para eles. Olha, eu quero que vocês façam uma pesquisa aí para ver se o serviço tal vai ser interessante, vai ter demanda, ou se o produto tal, as pessoas vão gostar. Então, baseado nisso, eles podem ou não lançar um produto. Então, cada pessoa que responde é paga por isso. E, claro, o site também leva parte dele, tá? Então, é bem interessante. Vou deixar o link aí para quem quiser se cadastrar e conhecer. E, claro, o site também leva parte dele.